Bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast, meu nome é Diogo Andrade e começa agora mais um Diário de um Open Mic. É isso aí, estamos começando mais um episódio desse podcast que o Brasil já aprendeu a ignorar. Então vamos logo aí, hoje um episódio muito bacana sobre a Coreia do Norte, tá bom? Então hoje eu trouxe várias coisas aqui sobre a Coreia do Norte, mas antes de fazer aquela famosa introdução com a frase do Raul Seixas, eu queria primeiro fazer aqui aquele quadro que todos os meus fãs já adoram, que é o... É, não tem nome, mas agora hoje eu vou chamar de Open Mic Indica, que hoje é o quê? Hoje não, né? Toda vez que eu faço esse quadro é eu indicando conteúdos da Netflix, filmes ou séries da Netflix, por quê? Porque às vezes você tá aí e você já tá preocupado, você falou mano, eu perdi o meu feriado inteiro tentando achar o que assistir, eu briguei com a minha namorada, com a minha esposa, com o meu namorado, com o meu namorade, por tentando achar alguma coisa pra assistir e não conseguir, então seus problemas acabaram, eu vim aqui indicar aqui pra você uma série muito legal, fazia tempo que eu não maratonava nada, né? É raro, de vez em quando eu e minha menina a gente pega e inberna, hiberna dentro de casa aqui, e aí pega uma série e assiste inteira e fazia tempo que a gente não fazia isso, e esse final de semana a gente fez então a série que eu indico pra todo mundo aí que chama Made, essa série aqui ó, vou pôr aí o... será que se eu colocar o YouTube me bloqueia? Bom, na perda das dúvidas eu vou escrever o nome, é Made, M-A-I-D, que eu acho que significa faxineira em inglês, será que é isso mesmo? Vamos ver, tradução, tradutor, tradutor, vamos lá, é, cadê a internet? Tá sem internet aqui? O que aconteceu? Ixi, pior que eu saí do... aqui, vamos ver ó, Made, é isso mesmo, empregada, o Google tradutor traduziu como empregada, mas é isso, M-A-I-D, por que que eu indico essa série? Porque é uma série muito legal, né, primeiro, e o segundo é por quê? Pra você dar valor pra sua vida, porque você vê que aquilo ali existe mesmo, e não é tão raro de ver, às vezes você conhece alguém assim, às vezes você é assim, e aí se você é assim eu sugiro você não assistir, mas às vezes você tá todo fudido, e aí você assiste e você vê que tem gente mais fudida que você, aí de certa forma a fudeção na vida dos outros, acaba te motivando, você fala assim, é, realmente eu não tô tão fudido, porque o série põe a mina a se fuder, nossa senhora, eu não vou dar spoiler não, assiste lá, mas essa mina, nossa senhora, como se fode, nossa, quando você pensa que vai dar certo, ela se fode de novo, e aí às vezes é assim mesmo a vida, tem gente que tem sorte, é, o, eu tenho sorte, tenho bastante sorte, pelo menos até aqui, né, não vou, não vou abusar, mas eu tenho muita sorte, nossa, e aí quando eu assisti essa série eu falei, nossa, eu tenho sorte mesmo, então fica aí a dica, a indicação do Open Mic aqui, ó, Made, M-A-I-D, procura Netflix, uma série muito legal, a gente assistiu inteira num dia só praticamente, a gente tem 10 episódios, então você vê que meu final de semana foi bem construtivo, é, enfim, como é foi, né, tava precisando descansar, tava num ritmo louco aí, todo final de semana saindo ou viajando, aí cansa, né, e agora, caraca, eu procurei Made tem 21 milhões e 800 mil de resultados com a palavra Made, empregado, pessoal, procura bastante empregada no Google, tá bom? É, se eu colocar aqui, Naked Made, deve aparecer 32 milhões, porque o povo depravado é esse povo do Google, né, mas enfim, vamos voltar aqui, então agora sim, vamos começar o nosso episódio sobre a Coreia do Norte, a frase, né, do Raul Seixas que introduz essa música, é essa frase aqui, ó, aliás, introduz esse, é, como é o nome? Esse episódio, tá bom? A frase é o seguinte, ó, tudo se divide, todos se separam, duas Alemanhas, duas Coreias, tudo se divide, todos se separam, é essa frase do Raul Seixas aí, tem um enorme significado, porque, é, aqui vai começar a curiosidade antes de começar as curiosidades, então essa, essa música, essa música não, é, o Raul Seixas, né, o autor dessa música, ele morreu em agosto de 1989, e quando ele morreu, ainda tinham duas Alemanhas, então quando ele escreveu duas Alemanhas e duas Coreias, tudo se divide, todos se separam, é, ele que tava falando das duas Alemanhas, que era ocidental e oriental, que foi dividida, aí, pelo Tratado de Versalhes, eu não sei, não sei se foi esse tratado não, eu acho que foi, mas pode ser que não tenha sido, mas enfim, quando acabou a Segunda Guerra, dividiram a Alemanha, porque a Alemanha era muito danadinha, né, já tinha aprontado na Primeira Guerra, na Segunda Guerra, ela aprontou de novo, aí os russos, os americanos, os ingleses, se juntaram, os franceses também, né, se juntaram e falou assim, ó, se deixar uma Alemanha só, ela é muito danadinha, ela vai querer dominar o mundo de novo, aí dividiram, e aí ficou uma parte, é, a oriental, ficou com, sob o controle da União Soviética, na época, hoje chamam de Rússia, é, enfim, ficou com eles e o, a outra parte ficou com os Estados Unidos, né, ocidental, e aí, não sei se você sabe, pra dividir fizeram um muro, o famoso muro de Berlim, e em agosto de 89, quando o Raul Seixas faleceu, em complicações do alcoolismo aí, né, todo mundo, não sei se todo mundo sabe, ninguém precisa saber, mas enfim, ele morreu em agosto de 89, eu tinha, é, 11 meses quando ele morreu, inclusive, em agosto de 89, foi quando eu mudei pra Morato, então, quando eu vim de São Paulo pra Morato com 11 meses, o Raul faleceu, isso eu não tinha percebido ainda, acabei de perceber, é, e também não faz diferença pra ninguém, mas enfim, em agosto de 89, o Raul Seixas morreu, e em novembro de 89, o muro caiu e a Alemanha voltou a ser uma só, né, e aí, então, essa frase aí que ficou muito famosa na voz do engenheiro do Havaí, e que provavelmente, você nunca ouviu, então, você nem sabe que é, na verdade, é do engenheiro do Havaí, né, porque se você nasceu de 90 pra cima, provavelmente você nunca ouviu essa música, e eu acho bem engraçado que fala duas Alemanhas, duas Coreias, tudo se divide, tudo se separam, só que só a Alemanha, Coreia, e o Mato Grosso, né, Mato Grosso também, então, do Sul e do Norte, que se separou, o Rio Grande do Sul também se separou do Sul e do Norte, o Rio Grande do Sul e do Norte, esse se separaram tanto que colocaram o Brasil inteiro entre os dois, então, o Rio Grande do Norte tá lá em cima do, tá, tá de Fortaleza lá, né, em cima do Ceará, e o outro tá lá embaixo do Paraná, esse a briga foi feia, o Mato Grosso do Sul e do Norte já não, aliás, não é do Sul e do Norte, é Mato Grosso do Sul e o outro é só Mato Grosso, né, enfim, é, não sei porque eu tô devaneando sobre o estado brasileiro, porque a curiosidade hoje também não é sobre a Alemanha, inclusive, se um dia eu gravar uma sobre a Alemanha, eu vou tentar ligar pra a Lea Maria, ela tá famosa agora, a namorada do Juliano, mas eu acho que se eu ligar pro Juliano, eu consigo falar com ela, e se um dia eu gravar sobre a Alemanha, vai ter a participação de uma alemã de verdade aqui, Coreia do Norte, infelizmente, eu não conheço ninguém, e se eu conhecesse, eu não ia conseguir falar com essa pessoa, porque eu imagino que ela não tenha telefone, então vamos começar aqui, que é sobre o que? A Coreia do Norte, né, a Coreia mais legal das duas Coreias que tem, tá bom, então, é, você, mesmo que você nunca ouviu falar, se você assistiu Round 6, que foi uma produção da Netflix também, da Coreia do Sul, você há de convir que a do Norte é menos problemática, porque realmente aquela série, inclusive aquela série ali é uma puta crítica social, né, porque é o que realmente acontece, né, tem lá um cara, um cara bilionário brincando e um monte de pobre se matando, é, é, só é um pouco mais escrachado do que é de verdade, mas enfim, vamos voltar aqui, é, essa minha fala já deu um spoiler do meu próximo comentário, né, porque eu gosto da Coreia do Norte, porque eu sou meio comunistão, então se você é jovem direiteiro, calma, que eu vou explicar, tá bom? Na verdade, não é que eu, é, não tenho o que explicar, eu sou meio comunistão mesmo, né, não, não sou também, aí, ah, você é comunista, falando num microfone, é, importado, trazido da China, inclusive, se o comunismo fosse tão mal, é se o chinês não tinha feito um microfone tão bom, vocês estão ouvindo minha voz alta, claro aí, graças ao Cosmo, nada a ver, mas enfim, cara, se eu fosse, se, por que eu falo que eu sou comunista? Porque se Deus aparecesse aqui agora e falasse assim, ó, você, tem um pedido, eu ia falar pra ele, eu quero que o Brasil inteiro tenha, é, a mesma, mesma condição financeira, né, pega a riqueza inteira do Brasil e divide em forma igual, acho que se você fizer isso, sabia que daqui a 100 anos tá tudo desigual de novo, porque não adianta, se a gente, uma que se separa ia ficar todo mundo meio pobre, assim, acho que não ia ficar nem no meu nível, porque eu devo, é, tá, eu não sei em qual percentual eu pertenço, assim, mas eu acho que a maioria tá, tá, tá abaixo ainda, né, infelizmente, não tô falando que isso é, que é bom, pra mim é bom, né, mas eu queria só pra ver, só pra ver a, a cara dos ricos, então eu ia falar pra Deus, falar, dá uma, uma divisa, faz uma divisão igual aí, não vai ter mais mansão, não vai ter mais helicóptero, não vai ter mais, é, jatinho, o Whinders vai ter que fazer show de busão, e aí, eu acho que ia ficar, tá, mas não faz nem sentido isso que eu falei, enfim, eu não, é, esquece, esquece, tá bom, é, vamos focar nas curiosidades aqui, então, vamos lá, é, sobre a Coreia do Norte, é, é, é lá, cadê, o que eu tava falando aqui, ah, é, a Coreia do Norte, ela não tem, como eu posso dizer, ela não tem uma fama de aceitar bem coisas sobre ela, então, quando tem algum ocidental falando da Coreia do Norte, eles não tem fama de aceitar muito bem, brincadeira, então, se, o, o ZT, só que eu queria falar o que pros coreanos, o ZT, eu falei do ZT aqui, você, inclusive, se tiver algum coreano, é, que fala português ouvindo, sugiro que você dê um pause aqui agora, e vai ouvir o do ZT, que é o episódio melhor que tem, até agora, pelo menos, eu espero que um dia eu consiga superar, mas, na minha opinião, aquele episódio foi o mais engraçado de todos, e, se o ZT não conseguiram hackear esse canal aqui, e roubar meus 50 inscritos, você acha que vocês, norte-coreano, vão conseguir? Eu acho que não, né, então, é, só queria dar essa dica aí, pra assistir algum hacker ouvindo, pra nem tentar, que minha senha é criptografada, tem 23 caracteres, tem letra maiúscula, minúscula, tem cifrão, tem, é, tem aquela barra invertida, que, às vezes, você nem acha no teclado, aquela barra, então, a minha senha é difícil, dificílima, às vezes, você nem tem aí, nesse seu teclado, nem tem a barra, tem, o meu é fácil aqui, ó, mas tinha um que eu tinha que apertar Alt e Q, pra aparecer, então, é difícil, então, nem tem, tá bom? É isso aí, porque, uma vez, eles, eles hackearam a Sony, é, imagina também, que a senha da Sony não devia ser tão difícil, mas, tem um filme, inclusive, que eu sugiro, outra indicação aqui, que chama, será que é O Ditador? Cara, é um filme com James Franco, e, e eu acho que o Seth, Seth, não, o Seth, o Seth Meyer, não, Seth, Seth, cara, aquele maconheiro gordinho, que é Seth alguma coisa, tem muito Seth, o Seth Rogen? Não, esse é outro, enfim, é um judeu gordinho, ator de comédia, é, americano, como se tivesse em poucos, mas, enfim, ele participa também junto, é um que tá sempre no filme do James Franco, e é um filme muito legal, sobre a Coreia do Norte, e aí, eles fazem uma, umas piadas muito boas, inclusive, sobre, o, o ditador lá, né, da Coreia do Norte, e, o nome, eu não vou falar não, porque eu também não quero, da, da, asa cobra, né, eu falando Coreia do Norte, pode ser que eles, meu sotaque, dê uma disfarçada nos algoritmos dele, mas, se eu falar o nome do cara, talvez eles achem, já pensou, perco 50 inscritos, até eu conseguir de novo, foi, o meu canal tem 12 anos, tem 50 inscritos, já pensou? Eu não tenho, não sei se eu tenho mais 12 anos pra conseguir dos 50 inscritos, enfim, é, eles, tá falando filme, é um filme muito bom, e parece que o, a Sony adiou o lançamento, porque os, os norte-coreanos invadiram e apagaram, também não sei se é assim, será que tem uma pasta? Será que é assim? Tipo, na Sony Pictures, eles, é, o cara que edita, ele salva numa pasta, na rede, fala assim, ó, é, versão, pronta, versão editada do filme, e aí os cara entrou lá e apagou, ele teve que editar de novo, eu não sei como é que foi, depois você procura aí e me fala, que eu também não, não, tô com tempo não, que aqui é sobre a Coreia do Norte, então, é, vamos embora, eu queria já aqui dar um, o, a primeira, é, primeira desculpa, eu queria pedir a primeira desculpa aqui, que, a Coreia do Norte é um bagulho muito, muito fechado, um dos países mais fechados do mundo, então, pode ser que eu fale alguma coisa que não seja real, porque tudo que você vê, tudo que você ouviu sobre lá, a maioria das coisas é mentira, porque, é, a galera inventa e não tem quem desmentir, imagina um lugar que ninguém vai, imagina Sergipe, então, se eu falar alguma coisa de Sergipe, igual eu falei no último episódio, eu falei que Sergipe é o menos populoso do mundo, aí, um cara me corrigiu, só que esse cara era do Tocantins, ninguém de Sergipe corrigiu, entendeu, por quê? Porque não tem ninguém no Sergipe, aí ele falou assim, é, me respeita que, a Sergipe tem 2.2 milhões, cabe num trem da CPTM, mas, aqui, como é, é Tocantins, ele falou que Tocantins tem 1.6, eu fui pesquisar, 1.5 e alguma coisa, já morreu gente, né, do que ele digitou, e eu procurei, já morreu alguém lá no Tocantins, e tinha 1.5 milhões, e aí, eu errei, né, errei, não, quer dizer, nem eu que errei, quem errou foi minhas fontes, aí você vai procurar também, é, o www.curiosidadesdanet, pra falar com ele, eu não tenho culpa, se você quer, se você quer também, é, credibilidade, você vai assistir um jornal, tá bom? Isso aqui é, do nada, mas, enfim, vamos lá, vamos lá, é, é, ou um jornal, ou a Wikipedia também, se você quiser procurar, mas, é, o que eu, que eu busquei aqui, tem umas curiosidades muito bizarras, da Coreia do Norte, tipo, não pode cortar cabelo, uns bagulhos assim, é, é, eu vi uma, que eu vi nesse site, aí eu fui ver, e realmente, na verdade, porque eu nunca tinha ouvido falar, que espalharam a notícia que eles, tava, distribuindo metanfetamina pros turistas, pra atrair, é, turista, então, a galera que quer usar metanfetamina lá, podia usar, e, e aí, eu, deixa eu explicar direito, então, eu não queria pegar essas notícias sensacionalistas, da Folha, da UOL, que os cara, até, não vou dizer que checa a notícia, mas, da Coreia do Norte, eles não checaram, porque sempre falam um monte de coisa, e aí, o que eu peguei, eu achei um casal, é, carioca, então, também não é lá, aquela credibilidade, que, que diga, nossa, como é confiável, né, porque, é carioca, você sempre fica com o pé atrás ali, se tiver algum amigo carioca ouvindo aí, é, desculpa a sinceridade, mas, enfim, o, inclusive, sinceridade, fazer um parênteses aqui, que eu, a gente tava aí no, eu tive show, é, anteontem, hoje é dia 11 de outubro, segunda-feira, e no sábado, eu fiz show lá em Peúna, uma cidade menor que o Sergipe ainda, e aí, aconteceu um negócio no carro, eu queria dividir com vocês, que eu tava indo com o Tiago Ferreira e o André Otávio, né, são dois amigos meus, comediante, aqui, que mora perto de mim, a gente sempre, é, racha, sempre arruma o show junto pra rachar, porque a gasolina tá o preço de, de comprar um Uno, você enche o tanque, toda vez que eu enche o tanque do meu carro, dá pra mim ter comprado um Uno com o tanque cheio, não faz nem sentido eu ficar enchendo o tanque do meu carro, mas, enfim, tava indo, e aí, teve uma hora, o Tiago, ele tem uma mania de ir na frente e não prestar atenção na conversa, ele, ele faz questão de ir na frente, não é nem que faz questão, é que é gordo, né, então, quando a pessoa é gorda, ela gosta de ir na frente, ela usa como muleta pra não ir atrás do carro, ela fala, eu sou gordo, eu vou na frente, como se o carro não conseguisse levar o peso do Tiago no banco de trás, então, o André, como bom menino, ele vai no banco de trás, na cadeirinha, e o Tiago, ele vai na frente, só que o Tiago, ele vai no Instagram e não presta atenção nas conversas, aí, eu e o André, conversando, com a conversa meio torta, porque o André atrás de mim, na cadeirinha, brincando com o Ben 10 e assistindo a galinha pintadinha no DVD do encosto da, de, de, no encosto do, da, do motorista, né, o André vai ali, e a gente vai conversando, e o André, e aí o Tiago vai no Instagram, vai, 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 vai simplesmente cagando pra conversa, e aí aconteceu um negócio que ele falou assim, é, que que é, ele tava no Instagram, pra variar, né, e aí a gente falou algum assunto, aí ele pegou alguma palavra solta no assunto e falou, que que é que vocês tão falando? Aí a gente falou assim, é, aí ele falou alguma coisa, a gente falou, é, mãe, a gente acabou de falar isso, aí ele falou, eu não tava prestando atenção, falei, isso é um pau no cu, né, de fazer isso, aí ele falou assim, mas pelo menos eu fui sincero, e eu falei, isso não é desculpa, a analogia que eu fiz com ele, eu queria até dividir aqui, ser sincero não é desculpa pra ser cuzão, se você, o exemplo que eu dei, imagina, você tá numa festa, e aí um estranho te dopa e come seu rabo, aí, no outro dia, você acorda, e esse cara, ele, ele, ele foi gentil, e ele usou preservativo, e usou, é, KY, então nem, nem, nem ia ficar sequela, tá bom? Foi como se tivesse dado uma, uma cagada um pouco, é, mais grossa, então, você nem ia ficar com dor, você não ia saber de nada, e aí no dia seguinte, o cara te fala, olha, é, eu te dopei e, e comi seu rabo, e aí você fala, mas, nossa, aí ele fala, calma cara, pelo menos eu fui sincero e contei o que eu fiz, não, não diminui, entendeu? Então, você ser cuzão e não prestar atenção na conversa, depois de querer saber, não é diminuído pelo fato de você confessar que você não prestou atenção, então, eu só queria fazer esse parênteses aí, e essa analogia que eu fiz na hora que eu achei, é, legal, e contando aqui, parece que não ficou, porque, eu acho que eu acabei de usar estupro numa analogia, é, deixa pra lá, vamos voltar aqui, ó, é, então vamos lá, então o que que eu fiz? Eu procurei um casal de, na verdade, não procurei um casal de carioca, eu procurei pessoas, casais normais, que foram viajar a turismo pra Coreia do Norte, que, inclusive, eu tenho vontade de ir, é muito caro, então, tem muito lugar melhor, que, provavelmente, eu vou ir antes, se é que um dia eu vou ter coragem de ir pra Coreia do Norte, só pra saber como é, então, o que que eu fiz? Fui no YouTube e vi vídeos de gente que foi pra lá, e aí eu achei um casal muito legal, que fez uma lista também de curiosidades, eu assisti os vídeos dele, e aí tudo que eu tirei aqui, saiu dos vídeos dele, que é coisa que não é notícia sensacionalista, inclusive, o bagulho de cabelo, é mentira, não, não é, eles não podem cortar o cabelo igual, só igual do, do Kim Jong, né, eita, cara, eu falei o nome dele, é, não pode cortar igual do líder, entendeu? Não pode, é, quer dizer, pode cortar igual do líder se você quiser, mas é que tinha uma notícia uma vez que eu vi, que só podia ser o corte igual dele, ou 3, 4, entendeu? E não é assim, não é, você corta do jeito que você quiser, acontece que lá, como não tem, é, influência externa, os caras nunca viam Rastafari, aí não tem nenhum coreano de Rastafari, isso não quer dizer que ele não pode, entendeu? Tô falando que é bom também, tô falando que o corte de cabelo tem outros problemas, mas o corte de cabelo é livre, e eles acabam cortando tudo igual, porque, é, porque é japonês também, você vai no Japão, todos os japoneses tem um cabelo igual, tem um outro, tem um cabelo azul, mas a maioria, o cabelo é igual, mas eles podem cortar do jeito que quiser, pode pintar de azul, mas, não, não, enfim, é isso, vamos lá então, é, vamos pra primeira curiosidade, que é o seguinte, os turistas não ganham metanfetamina, então, a primeira curiosidade já é justamente desbancando uma curiosidade que seria muito melhor pro meu podcast, mas esse casal de turista, é, falou que o, o guia, ele foi com um guia que nem é coreano, mas já foi lá 70 vezes, e aí o guia falou que, que não, eles chegaram lá, carioca, né, chegaram lá e falou assim, cadê, cadê minha metanfetamina, cadê minha, é, meus cristais, que eu assisti Breaking Bad, eles chamam de cristal, quem usa, aí falou, cadê meu cristal, aí falou, não, não tem cristal, ele falou, como assim não tem, falou, não sei de onde você tirou isso, aí falou, ah, o cara da folha falou, falou, nunca, aqui, inclusive, depois eu vou deixar, acho que não, não, acho que não falei, não anotei isso não, mas eles falam que, inclusive, a droga lá é, é, severamente punido, traficante, então, ah, acho que eu ia falar isso de mais pra frente, acabei de dar um spoiler aí da minha própria fala, mas, enfim, não tem cristal, então, se você é drogado, e tava querendo juntar 20 mil reais pra comprar uma passagem, nem sei se é 20 mil, mas eles falaram que é bem caro, mas se você quer juntar muito dinheiro pra ir lá e ganhar um cristal, acho que isso é muito ruim de matemática, se sua conta foi essa, mas, enfim, não ganha, inclusive, queria até fazer um parênteses pro Dória e pro, quem que é o prefeito, depois que o Bruno Covas morreu? Acabei de perceber que eu não sei, que é um prefeito de São Paulo, eu moro em Cajamar também, o de Cajamar eu sei, e agora faz mais de dois anos que é o mesmo, inclusive recorde, eu mudei em 2015, já teve uns 12 prefeitos aqui nessa cidade, mas agora já tem dois anos que tá com o mesmo, e agora até decorei o nome dele, Danilo, e aí deixa eu ver o prefeito de São Paulo aqui, só pra eu fazer a piada com propriedade. Ricardo, caralho, Ricardo Nunes, eu nunca vi esse cara na minha vida, nossa senhora, parece que ele tá usando um terno, parece que todo terno que ele usa é maior do que ele, já viram? Procurei no Google, Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, ele é aquele cara que é... tem que... todo terno parece que é pequeno, que ele tem a cara magra, sabe esse cara que tem a cara magra? Aí todos os ternos, todas as rodas dele tá com um terno maior do que devia, nem o Photoshop deu certo, nossa, que cara feio, hein? Puta orelhão, parece o Tapogijo, enfim, o... dica aí, né, pro Ricardo, depois desse colacho, eu queria dar a dica aí, pro Ricardo, como é o nome dele? Ricardo Nunes? Acabei de ver, é Ricardo Nunes. Então dica aí, porque eu li essa matéria, e a matéria dizia que pra incentivar o turismo, eles estavam dando metamvetamina, e eu queria dar essa dica aí, pra incentivar o turismo no centro de São Paulo, a prefeitura podia dar uma pedra de craque pra quem chega, entendeu? Então aí até, os cracudos podiam até parar de invadir carro, e craque é muito mais barato que metamvetamina, então só falta às vezes um benchmark aí das prefeituras, tá bom? Então bora lá pra segunda cruzada, a primeira cruzada é essa, então espalharam a notícia aí, de que dava droga, mas não tem, infelizmente, não é tão divertido assim, a Coreia do Norte, se você tava querendo ir pra lá, pra fumar um cristal, será que fuma? Eu assisti Breaking Bad, mas eu não assisti tanto assim, mas eu acho que é fumado, enfim, não vai pra lá, se quer, vai lá pra Passadena, lá nos Estados Unidos, que lá provavelmente tem mais cristal, do que na Coreia do Norte, beleza? Então essa é a primeira curiosidade, a segunda curiosidade é o seguinte, o presidente da Coreia do Norte morreu, pois é, isso é fato mesmo, tá bom? É, saiu em matéria um tempo atrás aí, e não sabiam, pensavam que era fake news, mas realmente, o presidente mesmo, ele morreu, só que ele morreu em 94, então faz 30 anos, quase, daqui 3 anos faz 30 anos, que o presidente morreu, e o que acontece é que o presidente, era o vô do cara que tá hoje, e aí ele morreu, aí o pai assumiu, só que o pai não foi declarado presidente, porque o velho que morreu, ele era presidente eterno, então ele morreu, mas ele continua sendo presidente, aí os filhos entram, e não é presidente, é outra coisa, mas presidente não pode, porque presidente só tem um, e morreu, é o, será que chama, necrocracia, será que é isso, necrocracia, porque o presidente morreu, enfim, não sei, mas isso é real, o cara que tá lá agora, eu acho que ele é almirante, alguma coisa assim, o outro era brigadeiro, enfim, é alguma coisa, mas não é presidente, esse cara é outra coisa, mas presidente não tem mais, o que tem é o que morreu, que era o primeiro, da dinastia lá, que é o cara, o cara que assumiu lá, e assinou o bagulho com a Coreia do Sul, enfim, é isso, outra curiosidade, que eu acho que eu não anotei, mas eu vou falar aqui, que pra eles, não existe Coreia do Sul, e Coreia do Norte, pra eles é só Coreia, que é a ilha inteira, e, é como se fosse, imagina que o, o Rio Grande do Sul, conseguiu separar do Brasil, aí, eu acho que nós ia, não ia falar Brasil do Norte, nós ia falar pra eles acharem outro nome pra ele, aí ia ser Bá, Bás, 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 se, se o Rio Grande do Sul, se o Rio Grande do Sul conseguir, é, separar do Brasil, ela vai ser outro país, vai se chamar Bá, Zil, que bosta de piada, meu Deus, porque eles falam muito Bá, entendeu, enfim, desculpa, é, como se tivesse separado o Brasil, e aí, os caras do Norte, não queria que se separasse, e aí, eles falam que não, não tem essa não, é Brasil ainda, só tá, é, só que tem uma parte do Brasil, que tá invadida pelos americanos, então, é isso que eles acham, a Coreia do Sul, é, é, é Coreia, é tudo Coreia, uma ilha só, e a ilha inteira é Coreia, e a parte de baixo, os Estados Unidos tomou deles, e aí, caralho, entrou um pelo de microfone no meu olho, desculpa aí pessoal, por essa pausa, mas enfim, vamos lá, então essa é a segunda curiosidade, o presidente morreu, e, e tá morto, e não vai ter eleição, porque lá, disse que é uma república democrática, mas não tem eleição, o democrático lá, deve ser outra coisa, né, ou demo é de, não sei, vamos fazer piada com isso não, então vamos lá, vamos pra terceira curiosidade, que é o seguinte, lá na Coreia do Norte, não tem gay, isso é, real, na verdade é assim, deixa eu reformular, é, tem muito tabu, né, lá, ao redor, dessa, do homossexualismo, de fato, né, e eles são muito fechados, então, oriental, né, japonês, chinês, eles são muito fechados mesmo, então você não vê, no Japão, um cara beijando, pra você ter uma ideia, quem é punheteiro aí já viu, quando você entra num vídeo, de ter um vídeo japonês, é umas bizarrice, mas o pinto, tá pequeno, brincando, é, tá, com blur, eles colocam um, um negocinho, que, umas bizarrice, bizarra assim, não que eu tenha procurado, apareceu pra mim já, algumas vezes aí, e eu tinha uma hentai, hentai não, hentai eles mostram tudo, hentai é um, negócio esquisitíssimo, inclusive, é, é, é que, na época, deixou explicar, quando eu era adolescente, não tinha internet, eu consegui, com a lã, um CD-ROM, de hentai, e aí, me acompanhou, e aí, é, acabei vendo ali, né, mas, não curto, esses negócios aí, tem uns monstros, que vem de pagar lá, é um negócio muito esquisito, e, mas, por não mesmo de japonês, eles borram as partes, então, você vê, o que tá acontecendo, tá acontecendo um negócio pesado, surubona pesada, mas, os pontos, tá tudo escondido, porque eles são fechados mesmo, então, é, naquela área ali, a galera que tem o zói fechado, ele também tem a, personalidade fechada, então, pode até que seja isso, quanto mais o olho é aberto, mais a pessoa, é aberta, entendeu, não, não aberto, vocês entenderam, né, a personalidade mais, é, expansiva, tá bom, então, lá, é um tabu, só que o guia, que não era coreano, falou pra esse casal, é, que já viu muita gente nativa de lá, falar que lá, realmente não tem gay, eles falam que lá, aqui não tem gay não, só, que esse cara, ele, não é de lá, então, ele conhece, então, ele tem um gaydar, que o, eu não sei se é, se eu posso usar essa palavra, porque é, eu não tenho lugar de fala, mas não sei se tem uma palavra, pra gaydar, que eu possa falar, então, eu vou falar gaydar, que o, a, os amigos, meus amigos gay, eles falam isso, gaydar, quando você percebe, eu tenho um Honda Fit, e três, e duas gatas, e eu tenho um Honda Fit, duas gatas, faço low carb, então, acho que eu tenho até, lugar de fala assim, pra falar gaydar, então, esse gaydar, é, é, percebe, entendeu, ele percebe, quando o cara é gay, enrustido, e esse cara aqui, esse guia, falou que já viu o cara, falou nitidamente, esse aí é, é gay, e, e as pessoas, só que eles, não tem influência de externo, porque ela não tem internet, não tem filme, o filme é tudo, tem um controle do caralho, da cultura, aí não tem, os gays lá, não gostam de Lady Gaga, aí como não gostam de Lady Gaga, eles falam que não tem gay, porque ninguém gosta de Lady Gaga, só que ninguém gosta de Lady Gaga, porque ninguém nunca viu Lady Gaga, entendeu, então, se tiver, Alejandro, Alejandro lá, aí sai, sai coreano dançando, vamos descobrir, só que não entra, entendeu, então essa é a verdade, a verdade é que tem, só que, eles são muito fechados, e acaba que não, ninguém sabe, entendeu, mas tem, tem em todo lugar, entendeu, eu acho que, eu queria até fazer um, não, não vou fazer esse parêntese não, outro dia eu falo sobre esse assunto aí, então é isso, bora lá, vamos para a quarta curiosidade, quarta curiosidade, antes de ir para a quarta curiosidade, falei de gay, você lembra o que? De cabeleireiro, e, quem é o meu cabeleireiro? Quito Barber, o melhor barbeiro de Cajamar e região, tá bom, ele tem, ele é barbeiro, barbeiro parece que é hétero, então é isso, se você só corta cabelo, é, não, é, eu estou sendo bem, é, preconceituoso eu acho aqui, né, mas é que tem fama, entendeu, tem, cabeleireiro tem fama de ser, de, também não tem problema nenhum, ser gay, ser cabeleireiro, então, é, mas barbeiro parece que não, você percebeu? Barbeiro, eu acho que não, será que tem barbeiro? ou será que quando, não sei, não sei se foi também, é, os caras, não é nem homofóbico, mas com receio dessa, desse estereótipo, eles mudaram o nome pra barbeiro, porque barbeiro não faz barba, eles fazem barba também, mas eles cortam mais cabelo, enfim, não sei, mas o Vitor Olavo, meu amigo, quito barber, ele, é, não é, é gay, também, se fosse, não teria problema nenhum, mas ele não é, e ele é um excelente profissional, tá bom, então, tá precisando cortar o cabelo, fazer a barba, tá precisando, o que mais que ele faz? é, sobrancelha, que agora, homem faz sobrancelha agora, quando era jovem, aí era, é, coisa, era, era, coisa de mulher, agora já tá mais comum, então, você quer fazer sobrancelha? Pode fazer sobrancelha, não tem problema, o Vitor faz, tá bom, então, o que mais que ele faz? Faz peeling, aí eu já não sei também, é, é melhor se ele, segue ele lá, quito barba, esse, esse merchan ficou bem esquisito, Vitor, desculpa aí, se você não quiser pagar a parceria, esse, esse mês aqui, é, fique à vontade, porque, ficou até, não sei se chegou a ser homofóbico, hoje em dia a gente tem que tomar muito cuidado, né, também tem três pessoas que me assistem, nossa senhora, realmente tô preocupado de ser cancelado, mas enfim, é, vamos voltar agora pro assunto aqui, ó, que a, quarta curiosidade que é o seguinte, lá na Coreia, todo homem fuma, pois é, as mina, se fuma, fuma escondida, mas os caras, todos fumam, impressionante, o, o casal falou, que lá, não viu nenhuma pessoa que não fumava, inclusive tem um filme do, do Telaclés, que se passa lá na, na, eu não sei onde que é, é, ou na China, acho que é na China, que chama Dragão, a Operação Dragão Fumeta, é, muito bom, toda aquela coisa é bom, mas a Operação Dragão Fumeta, é muito legal, e também, é, no final tem um trailer, com todas as tragadas, é, dramáticas, porque a tragada dá um, olha, é, tentam, parar, tentam, não ter propaganda, de cigarro, mas nos filmes, a tragada é dramática, quando o vilão, olha assim, pela janela assim, nossa, fala aí, se não, não parecia que eu tava tramando alguma coisa, então não tem como, no cinema é muito difícil, acabar com a propaganda, o cigarro, porque, realmente o cigarro, dá um, um drama, entendeu, pra, 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 pra trama, e aí, na Dragão Fumeta, era na China, e lá, no Japão, que eu não sei se já comentei com vocês, mas eu já fui pro Japão, e lá no Japão também, fuma, eu acho que ali oriental, e vive bastante, né, não sei se o, se o, o tabaco deles não faz mal, ou, se só dá câncer, se você mistura com um monte de comida industrializada, às vezes é isso, né, não está, não está parando de fumar aí, e o problema era outra coisa, porque lá eles vivem bastante, e lá fuma, nossa, no Japão também, fumam pra caralho, inclusive, fumam num lugar fechado, lá no Japão, é, tinha umas, tipo uns cassinos, de caça-níquel, que, era até meio bizarro, assim, porque as pessoas, era uma fumaceira do caralho, parecia que tinha máquina de fumaça, uma fumaceira, negro jogando lá, se os caras com roupa do trampo, o cara saia do trampo, e ficava a noite inteira lá, era até triste, bem triste, mas eu acho que é um, é um jeito legal de curtir a tristeza, não sei se eu, não sei se existe um jeito bom de, um jeito feliz de curtir a tristeza, mas aqueles caras, era triste, mas parecia que eles estavam se divertindo, não parecia que eles ficavam com um cigarro assim, no canto, eles nem colocavam um cigarro, colocavam um cigarro assim, e aí, e aí tinha a criança também, tinha uma, um igualzinho, mas pra criança, aí de criança não tinha cigarro, e aí as crianças tinham moedinha, que era, jogava igualzinho, e aí, só que em vez de moeda, era a ficha que eles comprava, com moeda, aí nossa, que diferença, enfim, é, só queria fazer isso aí, porque eu não sabia que lá, todo mundo fuma, parece que é obrigatório fumar, mas as mina não fuma, então as mina se fuma, fuma escondido, e aí, assim como deve ter gay, também deve ter mina que fuma, porque, não é possível que as mina não tenha curiosidade, de ver todos os homens do país fumando, e elas não experimentam, uma bituquinha, então, é, acho que elas são mais recatadas, mas também, fuma, mas o casal, realmente, não viu, nenhuma, mulher fumando, é, então, essa foi a, quarta curiosidade, inclusive, em lugar fechado, eu acho, eu já fumei uma época da minha vida, né, mas eu acho, uma puta evolução, a gente proibir, cigarro na balada, porque malandro, chegava, chegava em casa, parecia que eu tinha, é, não parecia que eu tinha, não parecia que eu tinha ido para a Reibon, parecia que eu tinha ido para uma balada, dentro do Márcio de Malboro, chegava em casa, na camiseta, e não era um cheiro de cigarro, era um cheiro, que só a balada tem, acho que misturava o cigarro com aquela fumaça, maluco, era um cheiro que, eu tinha que, jogar fora a camiseta, era uma camiseta por semana, eu não jogava fora, né, mas tinha que chegar e já pôr no balde, e ainda eu e meu irmão, a calça jeans, então, nossa senhora, e quando você ia trabalhar, no, na, trabalhar não, você pegava, é, você ia trabalhar na segunda, e tinha uma galera que tinha ido para a balada, e não trocou de roupa, ou foi que a roupa aí, ficava no trem, aquele cheiro de Reibon misturado com, nossa senhora, com freio de trem, era um negócio terrível, mas enfim, isso eu acho que realmente foi uma evolução, não poder mais fumar na balada, porque, é, eu até fumei na balada, mas, é, eu prefiro que não, ninguém fume, entendeu, nem eu, nem ninguém, mas vamos para a quinta curiosidade, que é o seguinte, ó, é, você não pode ter pornografia, lá, na Coreia do Norte, tá bom, então, quando você, é, é turista, o guia já fala, olha, é, se tiver pornografia aí no seu celular, já paga, porque não pode, aí, a minha falou assim, não, eu não tenho, né, aí falou, mas dá uma olhada boa aí, não, não explicar o que acontece, se tiver também, né, será que se, será que o exército tem blitz, será que o palha fala, deixa eu ver seu celular aí, abre aí o, o grupo de futebol, aquele grupo, será que eles sabem que tem um grupo de futebol, aquele grupo do self-sexo, aquele self-sexo por diversão, tem um grupo que chama, muito bom, chama, é, orações e pornô, que é um salmo, uma, eu, não fui eu que fiz, só estou reportando que existe, procura no Google aí, que você vai ver, tem várias, vários prints desse grupo aí, é, eu, já entrei uma vez, mas só pela diversão e saí, e, alguém, acho que foi o vaguinho, alguém conseguiu, o, conseguiu entrar lá, no oficial mesmo, tinha muita gente, aí saiu, eu consegui entrar, mas eu acho que é um negócio que não, não pode misturar, entendeu, é muito, é, muito, dois extremos, então, não, não sou a favor, mas enfim, se eles chegam lá, o coreano, será que eles falam e falam, você está no, no grupo orações e pornô, deixa eu ver, aí se pegar, também não fala o que acontece, mas, isso é fato, falam, o guia foi bem, e aí essa carioca, ela falou assim, não, eu não tenho, só que aí ela foi olhar as figurinhas, aí as figurinhas, cheia de rola na figurinha, aí o cara falou, olha, paga essas rola aí, que se alguém pegar, não sei se é, eles não podem saber que o resto do mundo tem a rola maior, pode ser, aí eles vão, vai entrar em colapso, a minha teoria é essa, na verdade, minha teoria é o seguinte, os coreanos estão acostumados, os norte coreanos, com aquelas minas coreanas, então é aquele padrão, aí o cara vê a Julia Bond, que cana daquele jeito, profissional, o cara larga a foice e o martelo na hora, e vai para a fronteira, ele falando, eu quero mais, então eu acho que está certo, se quer manter as pessoas, sob o domínio do governo lá, tem que evitar mesmo, porque se os caras lá, inclusive acaba, eu acho que se libera, os caras vão querer ficar só a Julia Bond, só a, deixa eu ver outro nome aqui, que me vem, Sarah J, eu estou falando, nossa, Sarah J já deve ter uns 60 anos, ela já era MILF, quando eu tinha 14 anos, Sarah J, me acompanhou a adolescência inteira, deixa eu ver outra, tinha a Naomi também, que a Naomi rodou no bluetooth ainda, então, se os coreanos veem aquilo ali, ninguém vai querer mais segurar a foice e o martelo não, então esse é o poder da bronha, então chama controle pela bronha, os caras tem lá, controle pela bronha, então é isso aí, então é, fico por aqui, e aí, aproveitando essa curiosidade, eu queria dizer que a próxima vez, que você jovem, que está me ouvindo aí, a próxima vez que sua mãe pegar você, se tocando, você fala para ela assim, é, isso aqui não é o que você está pensando, eu estou exercendo, a minha liberdade, e o meu, o meu direito, e, e a minha liberdade, e a minha cidadania, que só a democracia, me proporciona, então, na Coreia do Norte, eu não poderia, estar fazendo isso, mas aqui, graças a Deus, o Brasil, é um país livre, e eu vou terminar, a senhora fecha a porta, quando sair, tá bom? então, é isso, eu, eu queria, antes de finalizar, eu queria primeiro, é, agradecer, quem ouviu até aqui, se é que alguém ouviu até aqui, primeiro, é, esse é o primeiro ponto, eu queria agora também, agradecer, aos apoiadores, desse podcast, já falei do Kitu Barba, que ó, La Comedy, a melhor marca de roupa, do interior de São Paulo, então, vai de La Comedy, segue lá no Instagram, vai de La Comedy, todo mundo usa, todo mundo quer, eu copiei o slogan do André, mas é o slogan, da La Comedy, então, na verdade, o André também copiou, do, todo mundo usa, é da C&A, não sei, enfim, deve ser Havaianas, Havaianas todo mundo usa, pode ser milionário, ou pode ser um mendigo na rua, ele tá de Havaiana, às vezes a mesma cor de Havaiana, Havaiana é a coisa mais democrática, que tem no Brasil, é a Havaiana, tá bom, então, aqui ó, não sei porque eu tô falando de Havaiana, se eu tô querendo dizer, La Comedy, vai de La Comedy, meu amigo, Tiago Ferreira, que inclusive tem um podcast, o podcast que provavelmente vai dar certo, de todos esses que eu vou falar aqui, é o que mais tem chance de dar certo, porque as pessoas não vão assistir por ele, então, ele traz pessoa de fora, eu não, eu sou antissocial, que chama, então, eu não recebo ninguém aqui, então, é só eu, e aí, de vez em quando eu faço umas ligação aí, liguei pra NASA, liguei pra quem mais? Eu lembro bastante da NASA, mas eu liguei pra mais gente também, mas hoje mesmo não dá pra me ligar, não tem como eu ligar pra Coreia do Norte, ligar pra lá embaixo, será que tem Embaixada na Coreia do Norte? Porra, teria sido legal eu ligar aí, vamos ver, Embaixada, eu acho que não tem, eles estão muito fechados, Embaixada, Coreia, tem já do Norte, que tem? Nossa, e não é que tem, rapaz? Ah, mas fica no Rio Grande do Sul, fica em Santana do Livramento, consulados, nossa, não tem mais lugar, Coreia do Norte, Embaixada, fica, a Embaixada mesmo, é padrão, fica em Brasília, aí eu devia ter ligado, mas agora já foi, tá muito tarde, enfim, eu não falo com ninguém, mesmo quando eu ligo, é pra passar trote pros outros, que nem um idiota, atrapalhando o trabalho dos outros, mas o Thiago não, ele convida profissionais de verdade, pra trocar ideia com ele, então, segue, em todas as plataformas, e no YouTube, diálogo de um cara só, o último episódio, ele bateu um papo com um pastor, um pastor muito legal, então a conversa não tá aquela conversa, é maçante, sabe, tá uma conversa com preconceitos, tá, mas é, preconceito, como eu posso dizer, aceitável, tá bom, então é um preconceito, que você ouve e fala assim, é, ele, não, não sei, enfim, ouve lá, e tire suas próprias conclusões, tá bom, então, mas tá bem legal o papo, não tá aquele negócio de, ele não é aquele pastor, que fica falando, aquela entonação de pastor, que já expulsa a pessoa, eu não sei, da onde eles tiraram, não sei quem foi que inventou, que alguém gosta de ouvir, uma pessoa falando naquela entonação, que os pastor usam, que você não aguenta ouvir, aquela entonação, mas esse cara não, ele tem uma entonação boa, então, também tem episódio lá, com piloto de caça, piloto de avião, caça, você, quando você vai ouvir alguém falando, de força G, de um cara, que realmente, é piloto, é de muito difícil, então, o Tiago trouxe, tem, é, que mais, tem clube de tiro, é, clube de tiro não, instrutor de tiro, de clube de tiro, tem lá também, então, você quer ter uma arma, você quer fazer, eu tenho muita vontade de fazer, de ter uma arma não, mas de ir num instante de tiro, e fazer, dar uns tiros lá, eu tenho muita vontade, meu irmão é, meu irmão é, trabalha na polícia, e aí, eu tenho vontade de atirar a arma dele, mas ele não deixa, parece que tem lei, alguma coisa assim, e aí, não pode ficar atirando, com a arma da polícia assim, mas, eu tenho muita vontade, de ir num instante de tiro, ele entrevistou também, então, às vezes, tem curiosidade, você vai lá ver, então, é o Tiago, chama Diálogo de um cara só, tá bom? Tem também o episódio, o episódio, o podcast do amigo André Otávio, que esse André Otávio, é, o Tiago vai dar certo como podcast, o André Otávio, provavelmente, vai ser o primeiro, que vai dar certo como comediante, porque, é, ele é muito engraçado, ele se esforça, ele é vagabundo, então, ele tem muito tempo, pra, pra, pra se, dedicar à comédia, e, ele é um menino de ouro, é um menino que vai na cadeirinha, no carro, então, todo mundo gosta dele, então, provavelmente, ele vai ser o primeiro, a dar certo na comédia, e o outro no podcast, e eu, eu, tô, talvez eu seja cantor, acho que, como cantor, eu vou ser o primeiro, que ele dá certo, pode ser que nunca dê certo, mas, provavelmente, eu tô mais perto que todos eles, porque eu sou o único que canto, no, em público, então, pode ser, e tem também, o, é o, do André, chama André Otávio Podcast, então, se inscreve lá, todas as plataformas, YouTube tem tudo, vai no YouTube, que, como eu falei, ele é vagabundo, por enquanto, ele não deu certo ainda, na comédia, então, ele tá precisando de dinheiro, então, se todo mundo, que, que assiste esse vídeo aqui, é, se inscrever no canal dele, do André Otávio, morrer de fome, então, segue lá, André Otávio, tem também, meu amigo Daniel Reis, que tem um, um podcast, que é como se fosse, um, um áudio, de WhatsApp, de um amigo maconheiro, então, todo dia ele grava, são, dez minutinhos só, e é, bem legal, tem umas brisas muito boas, é, umas, uns pontos de vista, que eu fico falando, da onde será que ele, tirou isso, então, é muito legal mesmo, se chama, 375 dias com o Daniel, e, eu acho que é isso, ah, também queria falar, é, se você ouviu até aqui, às vezes você está querendo ajudar alguém, e não sabe como, então, aqui na descrição do YouTube, ou, é, no Instagram, você procura, projeto colher cheia, então, tem um amigo meu, está fazendo um, um trabalho muito legal, lá no centro de São Paulo, que ele está, é, fornecendo, alimentação, é, agasalho, ele comprou meia, esses dias, é, ração para cachorro, é, não, para os cachorros mesmo, para a galera que está em situação de rua, então, ele faz um trabalho muito bacana, então, chama colher cheia, projeto colher cheia, tá bom, que é um trabalho bem legal, meu amigo Diego faz, e, acho que é isso, ah, e também queria fazer o, o merchan da Minhocazine, né, então, se você nunca ouviu falar, é muito difícil que você já ouviu falar, de mim, e não da Minhocazine, mas a Minhocazine, é uma revista do Clube Minhoca, e eu escrevo para ela, e, faz tempo que não entra nada meu, porque o Sartório tem preguiça, de ler, quando eu lembro também, de cobrar ele, já passou, mas eu acho que nesse mês, vai entrar aí, alguma coisa, e, acho que é isso, muito obrigado por vir aqui, é, eu até escrevi, o começo da revisão musicada, mas eu não trouxe o, o ukulele, e eu também não terminei, e aí vai ficar assim mesmo também, ninguém está querendo, é, ouvir música essas horas, então é isso, muito obrigado até aqui, por ter ouvido até aqui, é, se inscreve, deixa o like, é, me segue no Instagram também, é, eu, Diogo Andrade, tá bom, tem uma foto da minha bunda lá, volto umas, cinco postagens para trás, se você quiser ver minha bunda, tem lá, eu postei uma foto minha, pelado, é, e da, não, não vou falar que minha namorada está junto, mas ela está, tá bom, então tem lá minha bunda, se você quiser ver, é, e falta três pessoas para eu chegar a mil, então, é, se você às vezes tem uma, uma conta que você usa para stalkear a sua ex, me segue com essa conta também, que aí, quanto mais pessoas me seguir, é, mais perto do mil, eu vou estar aí, só falta três, então, três pessoas que me seguir, eu já bato mil, e, e é isso, muito obrigado, até a próxima, e tchau.